Aqui na sala 8 do Casa Hal Shopping, na Avenida do Estado, a gente encontra a Auditorium Home Theater e Automação. Aqui você encontra desde acessórios, televisores em LCD, LED e 3D, projetores, sistemas de home theater, tudo em automação, áudio e vídeo. Na Avenida do Estado, 4770, Casa Hal Shopping, sala 8, com o fone 3264-6627 e o site auditorionet.com.br. Essa loja é fantástica. Auditorium Home Theater e Automação.